Que satisfação estar aqui, ao lado do Armênio Mendes, nesse momento importante do Grupo Mendes, da Miramar Construtora, não é? Prime Plaza deve ser um capítulo à parte na história desses mais de 30 anos da Construtora, não é, Armênio? Olha, eu dizia há pouco, quando eu construí a primeira casa, talvez ela tenha sido tão importante quanto essa, a emoção era a mesma. Sim. E hoje nós estamos aqui inaugurando, entregando o Prime Plaza com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, participando no dia a dia, vendo cada tijolo que foi implantado aqui, então a gente vive a emoção realmente durante a construção. Mas hoje é o momento em que a gente está entregando esse presente à cidade, eu acho que vai ser um cartão postal para a cidade. Estamos entregando alguma coisa de especial para a cidade, que talvez seja um marco para os próximos 20 anos, eu dizia isso, comentava isso com o prefeito ontem à noite. Isso me enche de felicidade, de orgulho, de prazer. Hoje, inegavelmente, não existe nada comparável em termos de projeto, em termos de localização e até em termos de espaço, não é, Armênio? É totalmente diferenciado, né? É um projeto que tem um apartamento com 500 metros quadrados, é um projeto na praia, onde não há espaço para se estacionar um carro, e o apartamento que tem menos garagem fechada, tem garagem para quatro automóveis. É de quatro a sete, né? De quatro a sete automóveis. Então, foi um prédio, é um prédio que realmente, nós demos um tratamento realmente todo especial, né? Em termos de materiais, em termos, enfim, de tudo, né? Eu estive conversando com um comprador daqui, muito amigo nosso, não vou revelar o nome, mas ele me disse o seguinte, olha, Armênio, eu sei que Armênio tem maior satisfação em ouvir esse tipo de depoimento. Comprei na planta, porque confio demais no Grupo Mendes, na Miramarca Construtora. Hoje, já valorizou o meu apartamento, que não está entre os mais caros, já valorizou mais de um milhão em relação àquilo que eu investi. Quer dizer, para quem comprou... E outra coisa que ele me disse foi o seguinte, Armênio, comprei a título de investimento, mas acabei sucumbindo e estou ouvindo morar aqui. Isso é gostoso de ouvir, né, Armênio? Não, eu tenho certeza que todos ganharam muito e eu estou feliz com isso. Às vezes a pessoa constrói e ela chega no final e diz, ah, o meu cliente, ele ganhou mais do que eu. É bom que ele ganhe, né? Vai ser um cliente eterno, né? Vai ser um cliente eterno e é sinal que o produto realmente que você fez é um produto desejado por todos e que aquilo que você tem para vender ainda também está valorizado assim. Atleta Cláudia Viana, responsável pela ambientação dos espaços comuns aqui do Plano e Plaza e também, claro, né, do apartamento decorado, que está belíssimo, está arrancando suspiros de todo mundo que visita. E aí acaba a pessoa agradecida para falar para a gente sobre o que é que você usou ali. Não, aqui espaço não é problema. Você pode se divertir, usar. Para vocês é um paraíso, né? É um paraíso, é uma criatividade que você pode exercitar. E aqui eu tive toda uma inspiração, fiz todo em tonalidades, do branco ao bege, chocolate, imaginando o pôr do sol. Olha aí. Porque eu pensei o seguinte, na hora que eu cheguei aqui, o ponto aqui me impressionou. Então, eu falei assim, eu quero esse azul, esse verde, entrando dentro do apartamento. Desgatar para dentro do apartamento. Dentro do apartamento. Então, eu usei toda essa palheta e abusei um pouco do prata, do espelho, que eu sempre gosto. E favorecer essa baía maravilhosa. Verdade, é. Olha, projeto geral, né? Do empreendimento do nosso queridíssimo Roberto Saviello, né? Exatamente. Cláudia Viana assinando o espaço comum do prédio também, o apartamento decorado. Nós temos o Benedito Abud, não é? Assinando o paisagismo. A gente fala que é um paraíso, que é gostoso para vocês, mas a responsabilidade também é redobrada em assinar o projeto de um marco na cidade como é o Prama e Plaza, não, Cláudia? Sem dúvida. E eu estou aqui, aproveito a oportunidade de prestar meus agradecimentos pela credibilidade, mais uma vez, do Grupo Mendes e a responsabilidade de a gente trabalhar com uma empresa como essa, seu Armênio, Leopoldo, a todos os trabalhadores que estiveram envolvidos. Teve dias, Pedro, de mais de 300 homens trabalhando nesse empreendimento. Então eu dedico também a todos esses homens, trabalhadores, eletricistas, azulejistas e todos de primeira. Leopoldo Arias. Algumas pessoas já estão comentando isso, Leopoldo. O apartamento é maravilhoso, é extremamente espaçoso e tal. Ainda existem algumas unidades que, para quem estiver interessado em efetivamente fechar negócio aqui... Quem quiser comprar ainda pode vir, ainda tem algumas unidades e será um prazer servi-las, né? Esse empreendimento acabou sendo levado como um empreendimento especial exatamente por conta dessa localização, né, Leopoldo? Tinha que ser uma coisa especial porque a localização é especial. Não tem dúvida, esse terreno na Orla da Praia é dos últimos disponíveis e teria que ser concebido aqui um projeto diferenciado. Eu acho que o Saviela foi muito feliz. O prédio ficou harmônico, ficou leve. Você passa na Orla da Praia, o prédio, principalmente à noite, eu fiquei embasbacado com a leveza da arquitetura. Na área do lazer, Leopoldo, tem alguns diferenciais, né? Espaço Kids que as crianças estão aproveitando aqui nessa noite inaugural. Uma área para festas extremamente luxuosa, piscina aquecida, enfim, todo e qualquer atrativo que possa ser usufruído pelo morador do Praia de Plaza está à disposição. Nessa área do lazer também está muito bem constituída, muito bem elaborada e muito bem dividida. Diferenciais que não tínhamos ainda encontrando aqui na nossa região, né? A área de lazer é inenarrável. Eu acho que você tem um cinema aqui, um projetor Full HD 7.1, um sistema de som BIW, inglês. Você tem aplicado aquilo que não dá para descrever no memorial descritivo. A gente tem batido nessa tecla. Eu acho que isso é um divisor de águas porque quem tem condição de avaliar o que está aqui aplicado, sabe que nós estamos posicionados de forma diferente no mercado. Olha aqui o Alex Mendes e nosso Maxwell Rodrigues, não é? Eles que estão da Egos, o Alex também participando desse momento diferenciado, né Alex? Um momento de emoção, é um marco para a cidade realmente, não é Alex? É um marco. Esse prédio aqui, você vê a diferença dele já bem de longe, entendeu? Eu vim pela Avenida da Praia para chegar aqui, você vê ele todo iluminado, parece um navio. Verdade. Então a iluminação dele ficou muito bonita, o prédio ficou imponente. Aí quando você entra, fica mais imponente ainda. Agora a Egos tem participação efetiva aqui. Muito se falou sobre o sistema de segurança. Hoje em dia é uma necessidade, sociedade atual, extremamente violenta, infelizmente, né? E o sistema de segurança aqui, com o que é de mais moderno, né Max? É, uma das necessidades primárias para qualquer empreendimento residencial hoje em dia. E quando nós constituímos o projeto executivo, porque a Egos participou desde o início do projeto, nós fomos orientados para que a gente pudesse buscar no mercado o que efetivamente a título de segurança fosse prime. E hoje, dentro do empreendimento, para que a gente faça um comparativo, o que tem implantado a título de segurança é o que está sendo veiculado hoje no filme Tropa de Elite 2. Passa um pouquinho para o público detalhes desse sistema de segurança. Tem alguns que, inclusive, são irreveláveis, né? Até para manter a privacidade do morador, do comprador aqui do Prime Plaza. Sem sombra de dúvida. Posso dizer que hoje o Prime Plaza é o único empreendimento residencial que tem central de PABX instalada em cada apartamento. Ou seja, cada morador tem a sua central de PABX comunicando não só com o mundo lá fora, mas também com todas as áreas do empreendimento. O Prime Plaza hoje é o único empreendimento residencial que tem uma central de conectividade. Porque muitas pessoas que estão assistindo agora podem imaginar o seguinte, mas o Alex é filho do Armênio. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que se a empresa não estivesse capacitada para atender a expectativa, ele contrataria o outro. Eu estou errado, Alex. Na verdade, você está certo. Para pegar esse empreendimento aqui, eu tive que passar por alguns testes, entendeu? Nós vamos passeando aqui, circulando pela festa de entrega das chaves do Prime Plaza e conversando com as empresas que participam desse grande empreendimento. Estou com o Caled e com o Fauzi Raim. Eles que são conhecidos pela longa história à frente da Luma Cuco, mas que agora tem uma grande novidade, que é a Forma Plaza, que aliás criou um frisson na cidade, né, Caled? Durante um período de obras, as pessoas passavam ali em frente à loja e sempre querendo saber o que ia vir, o que ia vir. E todos que conhecem a Forma Plaza sabem da importância da vinda dessa marca para a cidade. Com certeza, Pedro. A expectativa era grande, né, da Forma Plaza vindo para Santos, né? Estamos aqui também junto com o Sr. Armênio e o Leopoldo, com decorado aqui no segundo andar, no quarto piso. E a loja nova chegando aí na terça-feira, dia 9 de novembro, estamos inaugurando a nova loja. Nós estamos gravando aqui no dia 5, né? No dia 9, abrem-se as portas da nova Forma Plaza, né? Uma loja belíssima, ampla, e foi um casamento perfeito, né? Porque me parece que, assim, o Prime Plaza, se não tivesse a Forma Plaza na cidade, não estaria completo, não é? É verdade. Isso foi o motivo, né? O que a gente se motivou para trazer essa marca aqui para Santos. Porque a gente viu realmente a necessidade de que esses empreendimentos de alto luxo, eles precisam de uma mercadoria que vai atender às necessidades. A expectativa dos moradores daqui, né? Com certeza. Os móveis que estão expostos no apartamento decorado aqui do Prime Plaza já são os principais lançamentos. Linha noturna, é isso, galera? É sim, a gente tem a linha noturna, tem a linha de cozinha, todos os estofados da área de lazer do Prime Plaza, área externa de varanda, temos tudo para atender os clientes aí. E como se não fosse isso o suficiente, a Forma Plaza, que é recém-chegada à região pelas mãos da família, a Dom Macuco também está presente aqui, não é? A Dom Macuco já tem mais de 50 anos de tradição. São 50 anos de tradição da Novo Macuco, agora a Forma Plaza, o Sr. Armene aí, parabéns pelo empreendimento dele, a gente está contente de estar junto com o Sr. Armene aí. Olha, depois de falar aí sobre alguns dos diferenciais do Prime Plaza, chegamos aqui ao nosso Carlos Abdala, não é? Que é da Real Consultoria, que é a empresa responsável por oferecer essa joia, não é? Àqueles que realmente têm condição de viver de uma forma privilegiada, não é isso, cara? É, Santos é uma cidade privilegiada, não é? E eu tive a felicidade, a oportunidade e a felicidade de participar desse empreendimento desde o começo. Eu lembro do Américo, quando o Américo criou o slogan que era um marco na cidade. E ele está totalmente certo. O Péreo tem 28 andares, é isso? São mais andares. Ele tem 28 pavimentos de apartamento. Ah, 28 pavimentos. De apartamento, é. Agora, os apartamentos de cobertura são triplex. Temos um pavimento de garagens, tem apartamentos com 7 vagas de garagem, vários apartamentos com 6 vagas, um box, um box fechado, seu, um piso fechado, instalação elétrica para você abastecer seu carro, né? O Prime Plaza já tem na garagem, não só tomada, mas também um medidor de energia elétrica para que a pessoa possa abastecer eletricamente o seu carro. Quer dizer, foi pensado tudo para frente realmente, não é, Carlos? O Prime Plaza tem uma estação própria para distribuir energia aqui dentro. Inclusive com uma edição individual, né? O Prime Plaza compra energia por atacado com uma indústria e distribui para os condôminos. Sim. O que barateia, inclusive, o custo de consumo. A área de lazer também foi muito bem pensada, não é? Os apartamentos de alto padrão que nós temos na cidade, não só na cidade, como em São Paulo e outros lugares, eles eram feitos em cima da planta do apartamento. Então vendia-se a planta do apartamento. Hoje você não vende a planta do apartamento, você vende o empreendimento. Exato. Eu vendi um apartamento, por exemplo, que entregamos o contrato, fechamos o contrato hoje de manhã, e eu lembro que o cliente estava em dúvida, compro ou não compro. Eu cheguei para a corretora e falei, o que você mostrou para ele? Ela falou, eu mostrei o apartamento. E o resto? Ele estava com pressa. Eu falei, não, pera um pouquinho, deixa eu ligar para ele. Liguei para o cliente e falei, escuta, você viu que você estava com pressa? Quando que você não está com pressa? Ah, não, tal dia eu não estou com pressa. Então você tem um encontro comigo lá no Prime Plata. E aí, eu peguei e trouxe ele aqui e trouxe ele nesse andar. Ele falou, eu quero dar uma olhada no apartamento. Eu falei, não, o apartamento você já viu. Você vai dar uma olhada nesse andar aqui. Aí eu mostrei para ele o salão, mostrei o acabamento, mostrei as salas para as crianças, mostrei as salas de reunião, o cinema. O contrato veio hoje. O Equipe Dosaurio O Equipe DMy Nome Tchau.